Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer uma escultura um pouco diferente, dessa vez é um personalizado um pouco fora do comum aqui do canal. Eu costumo fazer bastante escultura de dinossauros aqui porque é o que mais vende, o que mais me pede para fazer, mas como eu já falei em outros vídeos com temas parecidos, não é o único tema aqui, não é a única coisa que eu faço, eu faço uma escultura que for solicitada. E dessa vez aqui eu vou fazer esse personagem do filme da Marvel, do MCU, o Baby Groot do Guardiões da Galáxia 2. Eu não fiz exatamente a escala que vai ficar porque eu nem sei qual o tamanho do personagem, eu só peguei a imagem aqui, coloquei um tamanho que foi pedido mais ou menos, e eu vou fazer conforme o modelo aqui. E durante o vídeo aqui eu vou dar algumas dicas, não vai ser bem um tutorial, vou dar algumas dicas sobre textura e outras coisinhas a mais de anatomia de personagem. Então aqui, primeiramente, como sempre, eu fiz os esboços do tamanho correto da escultura que eu vou fazer. Então eu peguei a imagem de referência todas do mesmo tamanho, de frente, costa e tal, perfil. E aqui eu vou usar o papel alumínio para fazer o recheio da escultura, porque facilita bastante, além de deixar mais leve na questão do envio, deixar a escultura mais resistente em relação à queda, e o esqueleto de arame ajuda na secagem e tal, é imprescindível para a escultura, além de economizar o material, a massa. E depois de fazer o volume com papel alumínio, eu sempre cubro o corpo com a fita, fita, né? Porque a massa do biscuit ela não fixa muito bem no papel alumínio puro. Ela fixa muito melhor se você colocar uma fita adesiva desse estilo aqui, essa fita branca, e não vai correr o risco de ficar com entrada de ar, né? Com ar sobrando dentro da escultura, não vai ficar fofa, né? Então ela vai ficar bem mais rígida se você mumificar, né? Entre aspas, enrolar o modelo. E aí E aí E aí E depois, depois da escultura já definida a posição e já enrolada com a fita que está em ponto de acrescentar a primeira camada de massa e eu vou sovar a massa com um pouco de água, misturar e começar a cobrir com a camada um pouco mais fina da escultura. Eu vou cobrir todo o corpo do boneco e usando água eu vou alisar a massa com os dedos para evitar que ela fique com as emendas. Eu vou cobrindo aí toda a escultura, ajustando os locais que ficou faltando material e nivelando. E nessa primeira camada de massa aqui eu não preciso me preocupar com textura. O objetivo aqui é só fazer os volumes do corpo, da anatomia do personagem. Então não é necessário você ter muito capricho nessa hora aqui. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Depois da peça toda coberta e já seca, eu cortei usando a tinta preta, isso vai facilitar na hora de acrescentar a camada de pintura principal. Porque com a parte de baixo preta, se por acaso ficar alguma falha, ela vai ficar como um sombreamento a mais, não vai ficar tão aparente. Então eu gosto, no caso dessas esculturas assim, eu gosto de fazer uma pintura preta de garantia por dentro. E aí 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 E aí